Oi, Gael do YouTube! Tudo bem com você? Então, sou o Gael do Arte e eu vou fazer uma matinha de bordelar! Pode colocar, mamãe? Sim! Tá bom! Coloca bem! Isso é o que que você botou? É açúcar! É farinha! É farinha! Agora é a água! Me ture bem! Deixa eu pegar a colher, mamãe esqueceu da colher! Tá, mamãe! Me ture bem! Agora vai arrancar o óleo! Bota, mamãe! Bota aí na colher! Bota a colher aí! Segura o direito da colher! Mexe! Agora eu vou arrancar o pau! E mexe, né? Tem que mexer muito? Tem que mexer bastante, né? Agora a gente pesa com a mão. Amassa bem. O que? Não está grudando na mão. Está grudando na mão? Não? Não está grudando na mão. Então está boa. Essa massinha é muito boa, né? É ótima. Será que ela faz dindom? Será que ela faz dindom? Dindom? Sim. Acho que sim, né? É maravilhosa essa massinha. Dindom! É. Depois a gente tem que colocar tinta, né? Para ficar colorida. Qual cor que você vai querer? Amarela. Amarela. Amarela é o que? Em inglês. Yellow. Muito bem. Nem está grudando na mão. Nem está grudando na mão. Tem que mexer bastante. Mexer mais. Nem está grudando na sua mão, não? Não. Está excelente. Está excelente. Excelente? Está excelente. Nem está grudando na mão, ó. Nossa, está de parabéns. Está muito boa essa massinha. Tem que amassar bem. Tem que amassar bem, né? Quer ajuda? Não. Deixa a mamãe ajudar? Não. Agora tem que botar o quê? Não sei. A tinta. A tinta. É muito legal de brincar. Tem bolinha. Essa. 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 E essa. E vamos. Pode cantar, mamãe? Qual cor que você vai botar primeiro? Azul? Não. Amarela. Essa. Essa. Deixa eu abrir pra você. Verde. Não tem mais a tinta amarela. Vai, Fili. Vermelha e preto. E a amarela? Não. Pode ver lá? Pega aquela lá, que você começou. Tá acabando. Até o próximo vídeo.